Eu quero é close, eu quero é close, eu quero é beleza, eu quero é beleza, eu quero unha de garoto, eu quero unha de garoto, eu quero é beleza, eu quero é close, aí mete a cabeça as duas, eu quero é beleza, deixa a beleza falar, olha que no tamanho da jaca vai dar briga, que olha família, tu morrendo de frio, isso aqui, nossa, tá parecendo que eu tô com frio mesmo, né? Você tá, tá um pouco exagerado, tá um pouco exagerado esse negócio de emprego, em pleno inverno, eu quero é beleza, eu quero é beleza, eu tô morta, eu acho, credo, aí, eu e. E ontem eu tentando puxar a porta, sério, a porta quebrou, tá aqui ó, puxou pelo batente, e aqui que é a porta, que cansaço não faz, né? Eu tava cansado, eu tava brava. Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog, hoje com a presença da tia Jaína, e hoje ela que veio, né? Quem assistiu o vlog de quando eu cheguei lá? Na minha casa. Foi no seu vlog, né? Não, foi no meu. Foi no meu. Foi no nosso. Super decidida, no seu, no meu, no nosso. Que ela fala, você, cheguei aqui, no carro, você fala, cheguei aqui, quando na verdade eu que tava chegando. Foi no seu, foi no seu, aham. É isso aí, quem viu sabe, né? Quer assistir, quer assistir. Pra pagar ele lá pra nós ir. Ninguém tá com sociedade. Vamos no mercado, não sou sócia da Copel. Nós vamos no mercado agora, pra comprar umas coisas, porque um amigo da Ja vai vir aqui, almoçar com a gente, e daí nós vamos fazer almoço pra ele. O que é minha carteira? Víde, não é lixo. Já tá comprando um energético novo, esse aqui, ó. Experimentei primeiro. Pra eu experimentar. Nunca vi, agora. Achei ele um pouco caro, tá o preço do Red Bull, eu acho, né, na verdade. Quase seis reais. É, deve tá uns seis reais, né, porque agora o valor se pica. Bom. É ruim. É ruim? É sabor de... Ai, desculpa. Aquela fanta-uva safada. Mas é ruim, né, gostoso, não? Nossa. Né? Não é bom, não. Pelo valor ainda. Dá pra ela experimentar. Novo energético. E não é aquele gostinho que vicia, sabe? Igual o Monster, o Enzoico. É de uva? É de uva. Todo mundo com chiclete de mento na boca agora, ficou muito agradável, né? Tem gosto de house? Tem gosto de house. Piada interna. É mais ou menos isso. Faz o celular. Que salgadinha que nós vamos beber? Não, vamos pegar alguma coisa pra gente... Ela quer beber salgadinha. Essa daqui eu acho que é gostoso, ó. Tem sabor de limão. Faz essa batata até ruim. Sério, mãe? Ainda bem que você já falou. Foi mó empolgada. Essa é de pizza. Esse é gostoso. Nossa, é grandão, né? Normalmente o pacote é menorzinho, né? Essa de limão aí foi praticamente tudo polícia. Que é impossível comer bem. Eu jurava que era boa. Você já fez? Você já fez? Não. De repente é nosso gosto, né? Em casa ninguém gosta. Você já comeu gostoso? Não, não tem bem. Não, não tem bem. Não, não tem bem. Vocês são viciados em salgadinha. É ruim. É ruim. Não vai, não. Não é bom igual aquele mãe, né? É parecido. É, você gostou, hein? Não, eu não gostei. Pode comer, mas eu trouxe a minha vizinha, então acho que... Ei, o que você tá levando aí? Vamos ver se tem um queiminho. Coisa que a gente tava pescando, galinhando eles. Nossa, que cheiro de peixe. Será que é porque tem peixe ali? Mas eu acho que deve ser de lá, não é? É, de Kumbanama. Cruce. Nossa, que legal isso, né? Mãe, é o Mochi. Mochi? Pamunha. Nossa, que engraçado. Filma, Luiz, mostra que legal. Chimaki. Chimaki. É normal, a gente come lá na escola. É? Hum. Legal. É gostoso? Uhum. O que tem dentro desse Mochi? Nada. É só o Mochi. Ah, é? Hum. Uma batatona, já que não tinha batata falha, pra acompanhar o estrogonofe. Como que é o nome disso? Alface. Alface. Esse é alface americano, né? Que falo. Eu vou fritar muito. Mortadela. Eu começo a ver como com ele. Ai, uma bolsa. A gente pega a noite, corta a linfatia, espreme o limãozinho. Ah, também dá, né? Foi boa a sua escolha, viu? Luiz Henrique. Moreno. Que delicioso. Que pouca coisa, né? Eu acabei de comer coxinha. É a felicidade desse da coxinha. É, a coxinha. Batata de pizza. Como que é o nome? O que é isso? Crisp, né? É creme. É uma torradinha. É uma torradinha pra colocar na salada. Tem um nome, né? Cruton. O nome é cruton. É, cruton. Agora um pouquinho. Acho que chama esse não. Gelatina de uva. Eu tenho porrada pra beber, porque eu comei... Eu vou pra mim, não entendi. Tumate. Você mostrou isso aqui? Não. Creme de leite. Foi isso, né? Os frangos. E o flango. O mais importante, né? A estrela do negócio. Tem arroz e flor? Tem. Eu acho que é o mais fácil pra fazer. Não. Pra deixar indo fazer. Eu ia perguntar se tem pronto. Eu faço. Eu vou fazer. Eu faço arroz e você faz o frango. Deixa eu colar, amor. Eu faço o que eu tenho e levo. Eu faço. E esse aqui vai usar. Esse guarda, esse guarda. Guarda. Eu faço oGeoff. Eu faço o vegante. E esse guarda. Eu faço o seu. Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau